O Mundo celebra no dia 3 de dezembro próximo o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Na cidade de Maputo, as comemorações terão o seu início com uma marcha que começará às 7 horas, na estátua Eduardo Muglian, até ao Salão da Comunidade Momentana. Várias outras atividades foram planificadas, como desfile, atuação de músicos com deficiência. Este ano, o lema é empoderar a pessoa com deficiência, assegurando a sua inclusão e igualdade.